Santa Cecília TV, 25 anos no ar, pra você. Domingo Esportivo, apoio Blue Med Saúde e Andi Futebol, a paixão nos une. Domingo Esportivo, apoio Blue Med Saúde e Andi Futebol. Esse meu desânimo é o reflexo do time do Santos Futebol Clube. Como é sofrido, como é ruim ver o Santos em campo, né? Camisa maravilhosa, uma história espetacular, mas esse time aí é de tirar o torcedor do sério. Como ele saiu do sério na última quinta-feira, acho que até pegou um pouco pesado com o Fábio Carilli, porque não tinha como, ele tinha que tirar o Ângelo, que estava machucado. Mas o time consegue jogar alguma coisinha até 30, 35. Depois, meu irmão, o adversário toma conta do jogo, como o São Bernardo tomou na última quinta-feira. Aí merecia ganhar o jogo na Vila, foi melhor do que o Santos. E hoje achou um segundo gol e se segurou, e se segurou. Infelizmente, o torcedor do Santos não fica com esperança não, viu? De ganhar campeonato paulista. Esse time do Santos aí, se conseguir a sua classificação, deve ser o segundo grupo. Vai pegar o Red Bull. Time por time hoje não dá. Ah, Ricardo, deu um jogo só. Eu sei que é um jogo só. Só que passou o Red Bull, na frente você vai pegar um clássico. Esse time não está pronto. Longe disso, hein? Longe de estar pronto. Eu fui aqui muito favorável à contratação do Ricardo Goulart, mas eu quero saber quando ele vai estrear. Quando ele vai jogar. Se é para jogar do jeito que ele está jogando, se arrastando, tira, faz uma pré-temporada legal e coloca de volta. Porra, mas você está falando isso depois de uma vitória? Estou falando depois de uma vitória. Para não dizer, pô, é oportunista, o Santos perdeu. Está falando? Não, estou falando. Agora tem uma coisa ali bom. Nove pontos, né? Dez, onze, doze, treze. Faltam quatro. Faltam quatro para não passar o sufoco que passou o ano passado. Mas do jeito que está...